Olá! Cada vez mais a tecnologia tem se tornado uma parte fundamental nos concursos públicos em todo o país. Os candidatos precisam dominar as ferramentas de informática para realizar provas online, preencher formulários eletrônicos e utilizar em sistemas de gestão de dados. Por isso, é essencial que os candidatos estejam bem preparados para a informática, para conseguirem se destacar em concursos públicos e garantir a sua aprovação. Além disso, muitos cargos públicos exigem conhecimentos informais como requisito básico. Se você está se preparando para um concurso público, não deixe de investir em seus conhecimentos. Procure estudar e pratique bastante para conhecer as ferramentas mais utilizadas em provas e concursos. E se você quer conhecer dicas para se preparar melhor, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Os links estão na descrição abaixo. E lembre-se, a informática é uma ferramenta poderosa para quem deseja alcançar o sucesso em concursos públicos e ótimos empregos. Invista nesse conhecimento e garanta o seu lugar no serviço público.